Muitas vezes precisei mudar Nem me lembro quando eu comecei É tão fácil se acomodar Mas não foi com isso que eu sonhei Entrei no mar de desapego Quero me jogar, pensar em mim É tanta coisa que eu me esqueço Que sou eu quem rega o meu jardim Fez a boa sentir O tempo voa sorrir Tanta coisa eu já deixei pra trás No meio dos tombos que tomei Eu viajo sempre ao pensar Em todos os caminhos que trilhei Entrei no mar de desapego Quero me jogar, pensar em mim É tanta coisa que eu me esqueço Que sou eu quem rega o meu jardim Fez a boa sentir O tempo voa sorrir Quem sabe canta comigo assim, ó Eu brise o tempo voa Eu brise o tempo voa Eu briso e 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 a vida é boa Eu briso e o tempo voa 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 Eu briso e a vida é boa Eu briso e o tempo voa Eu briso e o tempo voa Eu briso e a vida é boa Obrigado, gente. Boa noite a todos Até a próxima Valeu